Receber verbas municipais, estaduais e federais para auxiliar no custeio das despesas. Para regularização, é necessário atender as políticas nacionais de assistência social, normas do Estatuto do Idoso e adequações ligadas ao convívio social. Todas as casas, elas têm que começar a se adequar para poder captar recursos, até para se manter nessas casas. Algumas casas funcionam de maneira particular e reconhecem as dificuldades enfrentadas. É bem difícil, porque a gente, por enquanto, tem mínima ajuda de governo. Tem que se manter o quadro de funcionário, a casa, tudo que depender tem que sair do salário mínimo deles. Nesta instituição, segundo os diretores, os termos de ajuste de conduta foram cumpridos, mas a demora na vistoria dificulta a liberação do local. O Conselho Idoso, eles nem têm como nos ajudar a ter mais nessa parte, porque nós teríamos que estar exatamente irregulares, mediante tudo isso. Então, eu acredito que, a partir do momento que as coisas estiverem tudo ok, tudo certinho, eles vão poder nos ajudar, como talvez hoje eles gostariam de fazer e não podem fazer.